Quintas do Tatuapé, se você está procurando um 3 dormitórios aqui na região, aliás, uma das regiões que mais cresce em São Paulo E valoriza também E valoriza também Aqui no Tatuapé, você não pode perder isso aqui, você está vendo imagens do empreendimento que está, inclusive, em obras aceleradíssimas Ritmo acelerado para que a entrega seja cumprida a risca Daqui a pouquinho eles vão entregar para você, olha Você não pode perder porque eles estão pertinho do metrô Tatuapé, por exemplo, a 3 quadras Vamos dizer que você trabalha na região da Paulista Você pode ir e voltar à torcida de metrô, esquece, deixa o carro aqui na garagem Deixa o carro, a gasolina aumentando, deixa o carro em casa Fica tranquilo Perto do shopping metrô Tatuapé, da Praça Silvio Romero, do Parque do Piquiri Tudo isso para você A gente vai dar uma volta agora aqui no decorado Com 3 dormitórios e você vai escolher uma ou duas vagas na garagem Suíte, sistema de telefone DDR, já com TV a cabo, TVA E a promoção do mês de férias, Galhato Promoção de férias Nós estamos dando para os clientes que virem comprar Neste final de semana armários dos 3 dormitórios Certo Gabinete nos 2 banheiros, armários na cozinha Olha só o que você está economizando para começar Então promoção de férias Armários nos dormitórios, na cozinha e gabinetes nos banheiros Certo? Só que tem mais, olha Você vai ter aqui lazer completo com piscinas, adulto infantil, churrasqueira, sauna, ducha com sala de descanso, quadra recreativa, playground, salão de jogos e de festas E como é férias, pega um dia só das suas férias e vem para cá conhecer o apartamento decorado Aproveita, só tira um dia só Você vai sentar, você vai gostar e vai fechar com eles Como é que faz para pagar, Galhada? Bom, entrada facilitada O saldo financiado em até 60 meses direto com o incorporador Ou através do sistema financeiro habitacional em até 180 meses Onde poderá ser utilizado o fundo de garantia E a entrada facilitada em quantas vezes? Três vezes Três? Três Férias, férias, melhorando um pouquinho Quatro vezes Bom, se for para ajudar não há problema, quatro vezes Então a entrada facilitada em quatro vezes Faz o seguinte, passa aqui, são três dormitórios pertinho do metrô Tatuapé esperando você Você escolhe uma ou duas vagas na garagem Pode pagar, se quiser, em até 180 meses Ou então em 60 vezes junto direto com a construtora, certo? Sem comprovação de renda Todos os dias, das 9h às 19h, na rua Teixeira de Mello, 127 A altura do 4000 da Celso Garcia Telefone Imoveu 883-1333 Imoveu? 883-1333 Quintas do Tatuapé